Neste histórico ano, a equipe tricolor conseguiu um peito, sob vários pontos de vista ainda mais notáveis. A conquista da Copa Rio. O Penharol, campeão do Uruguai, foi seu adversário na partida de decisão da chave Rio do referido sertão. O quadro tricolor, egresso de uma campanha irregular, com resultados pouco convincentes nesse torneio, entraram no gramado sem a credencial de favorito. Todavia, desde os momentos iniciais desta partida, o time das laranjeiras, com uma atuação firme e homogênea, demonstrou claramente que o possante quadrão campeão carioca ainda estava vivo, e bem vivo, e já superara a ligeira fase de desequilíbrio técnico que sofreu. Quando surgiu o primeiro gol do Fluminense, já ninguém mais duvidava de sua vitória sobre o campeão do Uruguai. O jogo prosseguiu movimentado e atraente, com o poderoso esquadrão oriental resistindo e valorizando assim o triunfo do time carioca, em que, mais uma vez, destacava-se por seu jogo de alta classe, o Meia Didi. E com mais um gol, fixando o placar em 2 a 0, o Fluminense derrotou o Banharão, time base do selecionado então campeão do mundo.